O Hebron é baile de favela, a bailão é baile de favela O Hebron 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 é baile de favela O que você vai fazer? Me levando aqui? Ajuda Apenas... Dê-me um minuto 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 O que você gosta do like? Parece que... Como uma ropa está caído em meu neve. Estava bem ligado cada segundo. Mas parece que eu não posso... Não posso respirar. Você... Você promete que você se guarda por Nek? Eu amo esse filho do mal. Não importa o que você acha, ele é um bom garoto. Ele já está jogando um pouco. Mas ele é um bom garoto. Ele está em sua propriedade. Como todos outros. Então quase hoje... Ele não vai nos encontrar. Onde você vai? Eu não estou saindo daqui. Mas... Você... Vai ter que fazer um descanso por isso. Eu vou te comprar um pouco tempo. Você está comigo comigo. Para fazer o que? Para morrer um pouco de horas mais tarde do agora? Não. Só diga adiante ao Nek. Tudo bem. Eu vou tentar. Bem... Como o meu pai dizia... Eu quero dizer... Eu vou te dar um descanso por dia. Vamos começar com isso. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou me pegar. Eu vou entrar... Eu vou pra ar. Eu vou, worm. Eu vou. Eu vou... Onde está Helvin? O que aconteceu? Há horas. Onde estão eles? Clem! Eu não sei onde eles estão. O que aconteceu? Vámonos. Jesus! Nós todos se separamos. Eu estava com o Pete, mas... Meu Deus. Onde você estava? Onde você estava exatamente? Lá na stream. Nós temos que ir. Só se agarrar um pouco. Meu marido ainda está lá fora. Pegue as armas! Luke e Alvin foram procurando para você. Eu disse que não iria. Caralho, Luke. Clementine, pode... Poder você assistir a Sara? Ela está na rua. Apenas distraga ela. E não diga nada. Nós devemos ir com você. É muito perigoso. Você vai estar segredo dentro. Apenas não abrir as portas para nada. Nós voltamos em breve. Apenas distraga. Eu encontrei isso dentro da casa. Havia tudo tipo de coisa antiga. É tão legal. Pegue um de mim. Vamos, pegue um de mim. Você não deveria assar as pessoas assim. Desculpe, eu só queria te assustar. Não é isso o melhor? O que está acontecendo? Onde está meu pai? Clu, você está me assustando. Ele vai estar bem. Você está certeza? Desculpe, eu só preciso... Hey, Luke está atrás. That's not Luke. Clem, eu acho que eu conheço ele. Ele não pode me ver. Você tem que ir embora. Quem é ele? Eu não me lembro. Clem, eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Tchau. Olá? Olá lá. Sai daqui, agora! É isso como seu pai te ensinou a conversar com um amigo? Tenho uma arma. Uma garota inteligente, eu também. Mas eu não sou um cara ruim, filha. Eu te prometo. Minha família e eu estamos construindo um pouco abaixo do rio. Meio de surpreso que ainda não estamos passando em um outro. Qual é seu nome? Olá, eu me desculpe de te assustar. Eu só preciso de alguns minutos do seu tempo. Esse é um lugar bom. Tem alguém mais perto? Você não vê cabins tão grandes aqui. Você poderia pegar muitos pessoas lá. Nós temos um grupo grande. Muitos. Oh? Quão grande? Dozentos. Eles vão voltar em breve. E eles deixaram você aqui todo só. Mas eles devem confiar em você. Bem, eu vou cortar o chão. Eu estou procurando para minha gente. 7 deles, para ser exagerado. Eles foram embora por um tempo muito tempo. E eu estou preocupado que eles podem ter perdido. Talvez você já viu. Um parque de garotas e um velho. Um cara espanhista e sua filha. Uma garota quieta. Um pouco mais mais do que você. Um cara branco. Esse grande. E uma garota bem pequena. Uma garota bem pequena. Eu vi eles. Eles estão mortos. Você viu quem? Onde? Lá no rio o outro dia. Os walkers pegam eles. Eu me desculpe. O rio? Você certeza disso? Bem certeza. Bem, não desculpe, mas eu acho que isso não foi eles. Porque os que eu estou procurando são muito cuidadosos. Se você diz assim. Não, não. Mais. Você está passando por ou você está aqui há um tempo? Escute, filho. Não, você não é um dos caras que estão indo para o norte procurando por Shangri-La. Onde está isso? Oh, eu vou pegar. Eu conheço um cara que sempre usava roupas como esse. Doctor. Real smug, filho de uma puta. Mas um cara inteligente. Eu não me importo. Você sabe, você não é muito inteligente para uma pequena mulher. E você não é muito inteligente para um adulto. Essa é a minha casa. Eu acho que você disse que ninguém está aqui. Ninguém está aqui. Ninguém está aqui. Eu disse que ninguém está aqui. Parece assim. Não quer dizer ser rosto. Não poderia apenas deixar você aqui com uma boa consciência se alguém estava secairando, certo? Claro. Quem é isso? Eu nunca vi ela antes. Você não tem ideia de quem essas pessoas são, não você? Eu não sei o que você está falando. Eu vou perguntar para você. Quando você conhece eles, como muito eles confiam você? Qual é o seu ponto? Se as pessoas não confiam você, como você pode confiar eles? Eu acho que eu acho que eu tenho confiado você por muito tempo. Eu posso me deixar de me deixar. Eu não posso confiar eles. Você tem um dia realmente bom agora. Onde ele está? Ele foi embora. O que se ele volta? Ele está voltando. Precisamos encontrar os outros. Não podemos ir fora. Clementine. Sara. Eles me disseram sobre Pete. Você sabe onde ele está, certo? Vamos, vamos. Um homem estava aqui. O que? O que ela disse? Alguém veio para a casa. O que? Clementine falou com ele. E você apenas abriu a porta para ele? Calma, Rebecca. Calma? Eu estou calma. Você calma. Nós ainda não sabemos nada. Eu não abriu a porta. Ele apenas veio. Eu pensei que você abriu a porta. Jesus. Ele disse seu nome? Ele disse o que era seu nome? Talvez ele não era ele. Ele sabe o que era ele. Ele disse seu nome? Por que você se importou tanto? Desculpe? Olha, Clem. Dizemos o que ele era. O que ele estava usando? Ele estava usando? O quanto era ele? Ele tinha uma grande roupa branca. Ele tinha uma linha. Um colar. Sim. Um colar. Ele falou sobre você, pai. Você não vai matar ninguém, né? Claro que ele não vai matar, Sara. O pai é o mais bonito que eu conheço. É por isso que ele não vai fazer nada louco. Ou... Não legal. Certo? Você sabe que essas pessoas são malas, caras. Eles vão fazer ou dizer qualquer coisa para nos matar. O que você acha? Parece que ele vai voltar. Ele viu uma foto de mim. Uma foto? O que você estava fazendo fazendo fotos? Carlos. O que? Você precisa calma. Você está assustando sua filha. Você disse que me distraça ela. Distraça? Sara. Então eu sou apenas um idiota? Ele estava escutando. Ficou sorte. Ele não esperava nos encontrar. Clementine deve ter surpreendido ele. Ela não estava lá. Bem, ele estava muito inteligente para ficar com ele. Mas ele vai voltar com os restos. Nós não temos muito tempo. Ele está certo. Todo mundo emprega. Estamos indo agora. Alvin, espere! Temos que sair agora, caras. Antes de voltar com mais boas. Mas vai ficar bem. Vamos pegar suas coisas. Por que você deixou seu campo? Porque nós precisamos. Clem. Não sei o que ele te disse, mas William Carver é um homem perigoso. Ele é o líder de um campo não longe daqui. Ele está aqui e ele é muito inteligente. Nós tínhamos sorte de escapar. Olha, eu me desculpe de envolver você. Mas agora que ele viu você, você será mais segura com nós. Nós temos que sair. Nós temos que encontrar Pete. Nós temos que encontrar ele. Nós temos que encontrar ele. Nós temos que encontrar ele no caminho fora, Nick. Clementine. Você sabe onde ele estava, certo? Sim. Tudo bem. Todos pegam suas coisas. Vamos para o caminho. Você disse que era apenas aqui? Sim. Só um pouco. Clem. Desculpe se eu te deu alguma coisa aqui. Eu estou apenas um pouco. É apenas um tempo difícil agora. Com a infância e tudo. Você e Alvin provavelmente podem se relacionar. Você precisa parar de me botar aqui. Isso não foi fácil para mim. Mas eu tento, Clem. Eu sei que você fez o seu melhor. Você sabe que nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Às vezes é difícil saber como dependente eu sou de todo mundo. Eu não estou acostumada com isso. Eu não estou acostumada com isso. Eu deveria ser uma mãe logo. Eu acho que eu preciso trabalhar com meus pacientes. Alvin e eu ainda não sabemos o que chamar ela. Ou ele, se aquele homem obtém o seu desejo. Deus me ajudá-me. Algumas ideias? Clem? Clem? Eu não estou acostumada com ele. Talvez ele está em algum lugar. 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 Oh, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi chocado. Ele não tinha uma arma. Quem fez isso? Ele não tinha uma arma. Nós precisamos ir. Ele foi embora, Nick. Ele foi embora. Nós temos que ir. Vamos, cara. Diga-me. Diga-me como isso aconteceu. Diga-me como isso aconteceu, Nick. Vamos, cara. Diga-me como isso, Nick. Diga-me como isso, por favor? Diga-me como isso. Diga-me, você ainda quer ir com o nosso? Diga-me, eu sei que nós saímos para uma luta fria, e eu não posso fazer alguma promissão que isso não vai ficar fria, mas nós todos conhecemos você agora. Nós talvez não sermos perfeitos, mas nós olhamos para os outros. Eu não tenho mais onde para ir. Bem, então, bem-vindo à partida. Sim, obrigado. Nós, uh, somos mais inteligentes do que nós olhamos. Eu acho que nós temos cerca de quatro ou cinco dias para chegar aos montagos. Agora, se eles nos acompanham, nós devemos poder perder eles lá. O que é isso, Nick? Cinco dias? Vai ser bem, Nick. Nós temos que continuar a ir agora. É a nossa única escolha. E aí Você viu alguma coisa? Você pode ver se você. Você pode caminhar por uma camada. Tem uma pequena casa por cima. Quanto é? É bem pequeno. Aqui, peça isso. Mas estamos quase fora. Tem um bairro na montanha. Como parece? É grande. Parece que poderia ser um lugar para gastar a noite. Tem um bairro ou algo. Tem um bairro? Deve ser aquele resorte de pesquisa. Eu nunca fui pesquisa. Bec e eu fui uma vez. Não foi bonito. Tem um bairro. Tem um bairro. E parece possível? Acho que sim. Boa. Tem um bairro. Tem um bairro. Vamos lá. Espere agora. Não podemos ir por essa coisa. Ok? Nós ficamos escutados por lá. Vamos ter um bairro. Vamos lá. Vamos lá. Mas... Nós não temos ideia de quem está fora. Eu vou escutar, para segurar que é claro antes de que o grupo nos trazemos. Você acha que separar a grupo é uma boa ideia? Nunca disse que era uma boa ideia. Mas é melhor do que riscamos todos eles. Qual é o plano? Clem e eu posso escutar em roteiro lentamente e lentamente. Veremos que ninguém nos espera na outra lado. Nós temos um grande tempo escutando você de lá. Bem, nós nos botemos aqui quando se torna. Clemantine deve estar aqui. Ela... Ela é o que? Ela é apenas uma garota pequena, Luque. Ela é uma garota pequena garota. Eu quero dizer, se ela puder ir para a sua mão, ela é capaz de cruzar uma briga. Ele tem um ponto. Você não é meu pai, Carlos. E você é sorte que você não é minha filha. Obrigado. Vai ser bem. Nós vamos ver vocês em 10 minutos. Só que veja para a luz no lado lado. Eu também posso ir. Você continua com a equipe. Eu estou bem, Luque. Eu não gosto disso. Sim, bem, quando é a última vez que você gostou, Carlos? Se algo acontece, eu vou cobrir você. Vamos. Ei, desculpe sobre isso. Eu só poderia realmente usar seus olhos, e agora eu não confio a Nick para colar seus próprios colos. Eles ainda estão no lado depois da Carver. Há cinco dias. Por que o Carver ainda estaria seguindo nos? O que é o mais importante do mundo nesse mundo? O que todos queriam? Mesmo as gangas. O que você acha que eles são todos? A família. É um mundo difícil fora de fora sem as pessoas que você pode confiar. De qualquer forma, você pode perguntar a Rebecca, ok? Eu não vou chegar no meio disso. Nós todos fizemos erros. Fez coisas que nós desculpeamos. Não é meu lugar para falar sobre alguém que já passou, sabe? Parece que nós já estamos no meio disso. Dizem-me sobre isso. Hum. Não consigo atirar eles. Tem muito sombrio. Há apenas dois. Vamos lá. Eu gosto de seu estilo. Eu vou pegar o grande. Você se torna short. Eu gostaria que nós pudemos usar armas. Eu tenho o grande. Ei, filho. Olha, não é como eu não sei que você tem armas armas, mas você é louco? Talvez eu estou. Só se inscreva com o plano, ok? Ok? Não, 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 não. Vá para, dê-la um bom pulo, e isso vai ser livre. Eu sei, eu já fiz isso antes, lembra? Em uma caixa. Caralho! Agora, não faça isso novamente. Ok. Vamos lá. 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 Vá para. É tudo bem. Lem, olha. Vamos descobrir algo agora. Por trás de você! Um, eu vou... Um, eu vou... Um, eu vou... Um, eu vou... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COSES COSES Ele? Onde está ele? Eu disse que não to chutar. O que? Quem era aquele cara? Por que você não esperava para um sinal? Nós pensamos que você estava em problemas. Você estava agindo seus braços. Por que você chutar? Ele me deu uma arma. Falei, Nick. Eu disse que não to chutar. Como eu deveria ouvir você? Você me deu um golpe claro. Esse golpe foi fora de milhares. Tem que sair desta ponte. Vamos lá. Quem era aquele cara? O que era aquele pecado? Eu não sei. Parece que ele tinha uma arma em você. Esse golpe pegou em mim. Ele estava com a chutar. Ele era? Eu te digo, cara. Ele pegou primeiro. Mas isso não parece que ele era para mim. Falei, Nick. O que você viu, Clem? Foi aquele cara que pegou? Falei você, Luke. Você está no meu caso toda semana. E por que você acha que isso é, Nick? Porque você é um golpe claro? Ele não vai fazer nada. Eu sei o que eu vi. De qualquer forma, você poderia pegar um de nós. Sim, mas eu não. Olha, eu sei que Pete estava perto de você, Nick, mas você não pode... Não pode falar sobre ele. Você acha que ele estava com o Carver? Eu não sei. Eu... Não, eu não acho que ele foi. Mas ele se desceu. Ele se desceu da ponte. O que? Nós temos que continuar indo. Eu não posso. Eu preciso de um minuto. Falei. Olha, eu posso falar com você só? Não, eu sei. Ei, Clem. Você tem alguma coisa para comer? Bex está morrendo aqui. Elvin, eu disse. Eu estou ok. Desculpa. Eu fugiру. Eu gostei de que ainda tivesse aquelas jucos. Sim. Eu também. E esse homem disse que tinha comida na estetada. Quer ver isso? Talvez nós possamos passar a noite aqui. É um pouco pequeno para nós, mas... Por que você não vai olhar? Eu vou sentar com Bec aqui por um minuto. Alvin, eu disse que eu estou bem. Eu vou estar atrás de você. Eu tive que matar a minha mãe. Parece estranho quando eu digo isso em escudo, né? Luke sempre me empurra. Eu nunca queria ir para o negócio com ele. Eu me lembro quando ele me enviou. Seu grande plano. Algum grande plano. Caso de cerveja, ele disse, Ele disse, ''Nic, nós estamos encerrando a luz do dia." E aí foi isso. Depois de seis meses, nós fomos mortos. Eu não me importava. Nós estávamos divertindo. Eu gostaria que eu fosse como ele. Eu gostaria que eu pudesse continuar movendo todo o tempo. Eu não estou construindo assim. Eu tenho certeza que eles estão falando sobre mim agora. E agora, Luke, ele está se tornando um perigo para o grupo. Então, quem era aquele cara? Eu te juro. Parece que ele estava segurando vocês. Eu pensava que ele estava com o Carver. Ele era apenas um cara. Sim. E agora, se Alvin está em frente de mim, ele toma essa foto. Ele toma essa foto. O que um maluco. Talvez eu estou perdendo. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Deus, eu estou com medo. O que tempo é? Talvez. 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 O que está acontecendo? Talvez. Eu vou falar com eles. Amém. Ele se sentiu bem. Mano, não pensei que nós tínhamos um barco. Olha esse pão. Acho que ele tem comida. Mano, f***, Nick. Nick perdeu muita gente, isso é claro. Mas isso não dá para ele qualquer motivo para começar a chutar contra os estrangeiros. Ele está fora de controle. Isso é o que eu digo. Ele continua assim, ele vai ter um de nós mortos. Eu quero dizer, você conhece alguém que faz uma coisa assim? Na verdade, sim. O que aconteceu? Uma mulher em nosso grupo. O meu pai morreu e então ela apenas chocou essa outra mulher. F***. O que você fez? Nós deixamos ela por trás. F***. Isso é engraçado. Ela parece apenas como você. Ei, Clem, não há muita comida aqui e Rebeca, bem, ela está comendo por dois. Você acha que nós podemos manter isso apenas entre nós? Eu odeio até mesmo dizer isso, sabe, mas... E eu nunca vou contra o grupo. Mas eu tenho que colocar Bec e o bebê primeiro. Você entende, certo? Eu não vou mentir para você. Desculpe. Eu não deveria ter colocado você naquela posição. É um desculpe. Nick era um bom cara. Ele ainda é um bom cara. Ele é apenas perdido. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Ele é um bom cara que você está com você, Clemantyne. O que é isso? Walkers. Nós temos um problema aqui. Sim, nós vimos. Ok, nós vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. 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 assets... . 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 Por favor, faça o que ele diz! Kenny! Espera, você conhece esse cara? Clementine! Eu vou assumir isso como um sim. Esses pessoas com você? Podemos conversar no interior. Ótimo! Eu só comecei a comer. Você tem certeza que você não se preocupa? Vai em breve. Por favor, come in. Não, não, não. Não, não. Eu estou subindo. Aqui está você. Seus eu dormir. Estou ficando com a gente por algumas semanas. Era uma loja de ski, obviamente, então nós temos bastante comida. E, acredito que não, nós ainda temos um pouco de energia da fronteira do vento. Nós tendemos a manter a maioria das luzes de noite para evitar agir atenção. Mas, depois de encontrarmos isso em guarda, não podemos resistir a fazer uma exceção. O que é engraçado? Oh, nada, Walter. Walter é uma pessoa inteligente, também faz uma cana de beijos. Bem, por que vocês dois se encaixem enquanto eu vou começar a comer? Por favor, façam-se em casa. Você pode deixar suas coisas lá. O que é que nós vamos? Sim, estou pegando a minha arma. Obrigado. Vocês são nossos clientes aqui. Não tem necessidade de se preocupar. Então, diga-lhe para colocar sua arma. Kenny? Você vai votar para essas pessoas, Clamp? Se você me disseram que eles são bons, então eu vou... Eu não posso falar para todos. Bec, é o seu casa. Nós não vamos encontrar outro lugar como este hoje. Pai, olhe! Um pão de beijos! O que agora, Sara? Não é ótimo? Nós achamos tudo em guarda. É incrível. Bom, se vocês todos me seguirem, eu vou mostrar onde você pode dormir. Doisgriff. provar pelo täncado. Eu vou fazer... Você ainda está vestindo essa malha coisa, não é? Você sabe, eu esperava ver a Lee camada perto de você. Vocês eram como duas peças em um pão. Oh, porra, eu não quero dizer... É só difícil não pensar nisso, sabe? Eu lhe matou. O que? Foi minha culpa. Oh, caralho, não diga isso. Eu sei que isso não é verdade. Ele fez uma escolha. A mesma coisa que o resto de nós. Ele era um cara de um cara. Quando meu filho... Ele cuidou dele. Eu nunca me esqueço disso. Então, onde você acabou? Depois de sair, eu estava só. Eu encontrei a Krista e a Omid. Mas... Ele não durou. Mas... Eles foram embora agora. Eu... Eu sei que isso não foi fácil para você. Eu me desculpe, caralho. Eu gostaria de encontrar você mais tarde. Mas tudo vai ficar bem agora. Krista disse que você estava morta. Eu estou. Isso é um sonho. Eu... 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 E... Nós fazemos algo para ajudar? Podemos usar uma mão fora. Temos muitos suprimentos para trazer antes de que a chuva se enxergue. Claro. Clem, por que não ajudem Walt com o almoço? Oi, Clementine. Você está bem suficientemente? Sim, obrigado. Excelente. Quer me ajudar a preparar um almoço? Então, como você conhece Kenny? Ele e Sarita foram uma grande ajuda. Mathew e eu não sabíamos o que fazer aqui na primeira semana. Mas Kenny, ele nunca se despega. Nós somos amigos antigos. Eu conheci ele depois que aconteceu. Quando ele estava com Lee? Sim, ele nos contou um pouco. A conectar com as pessoas é tão importante. Eu não sei o que eu faria sem o Mathew. Você me dê a honra de gostar do primeiro coro, senhora? Parece... Excelente. Parece que é muito. Não, não. 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 Como artista, não há nada que eu gostaria mais do que uma crítica amigável. Ah, previsão de tamanho. Espanhol. Espanhol. Busione de todo de algum lado, eu vou pegar Pousin Gerard's Concert, October 13, 1998. Clem, podemos usar alguma ajuda. Cera, você pegar isso e colar eles lá. Você conhecia Kenny antes. Deve ser incrível ver ele novamente. Quando eu conheci ele... Bem... Ele é tão diferente agora. Mas você deve estar tão feliz. Então, como você conhece Kenny? Eu encontrei ele em um grande restaurante, se você pode acreditar. Deve ser? Deve ter visto o cabelo então. Perfeito. Agora nós precisamos do cabelo. Nós sempre tínhamos um anjo no topo da nossa árvore. Minha família não celebrou o Natal, mas eu ainda amo as decorações. Isso é louco. Por que eles nos seguem tão longe? Nós não podemos ser certeza. Deve ter sido uma semana, cara. Nós temos que estarmos fora da árvore. Nós não podemos ser certeza. Eles talvez nos trazem. Trazem? Quem você acha que eles são? Ninjas? Clem, Luque disse que você viu algumas pessoas na árvore. As pessoas? Bem lá lá. Como? Como você sabe? Como ela sabe? Temos que assumir que eles estão lá atrás. Não podemos tomar chances. Temos que deixamos na árvore. Mas nós estamos segredos aqui para amanhã, certo? Clementine, você conversou com esse cara Walter, certo? O que ele disse? Você não disse nada sobre nós, né? Nós temos que ser cuidadosos. Eles podem estar escondendo algo. Nós falamos sobre o Kenney. O Kenney é o cara escondido com a árvore? Sim, é ele. Olha, eu não me importo o que esse cara disse. Nós estamos estando aqui hoje. Apenas conversa com o resto deles. Eles confiam em você. Veja o que você pode descobrir. Eu vou encontrar o Luque. Sônia, eu não me sinto muito bem. Bec, o que está acontecendo? Eu só preciso algo para beber. Você tem. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você está tudo bem? Eu só me fico um pouco. Eu não consigo mesmo cuidar de mim. Como eu deveria criar um filho? Eu quero dizer... Como pode qualquer um agora? Tudo está tão fechado. Eu não sei. Sim, isso faz dois de nós. Eu sei que isso vai ser difícil. Mas, ao mesmo tempo... Eu já me sinto um pouco menos soledinho. Porque eu sei que não importa o que acontece... Eu vou encontrar alguém novo. Ela está caindo. Você quer ouvir? Essa comida está bom, né? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu acho que é, não é? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. 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 Eu não sei o que você me chama. Eu sei. Eu sei. Mas eu digo isso. Eu amo você também. Você tem um restante agora. Isso é bom, acho que. Maravilhoso. Eu adorava esse tempo de ano. Você sabe, agora que seus amigos estão aqui, esse lugar está começando a sentir como uma verdadeira casa. Mathew e Walter são pessoas incríveis. Honestamente, é perigoso ser esse tipo, mas eles não podem ajudar. Espere até que você conheça Mathew. Ele é um personagem real. A primeira vez que ele me conheceu, ele me chamou Rita. Então eu chamo ele Mati agora. É um tipo de nossa guerra. O que ele parece Mathew? Oh, ele é um homem, um pouco mais curto do Walter. Ele deve voltar mais tarde. Clem, eu queria perguntar você, se ele parece diferente para você? Eu não conheço ele antes, e, bem, eu estou curioso. Ele tem bons dias e bons dias, como todos os outros. Mas hoje eu tenho a sensação que ele é difícil. Ele parece o mesmo Kenny para mim. Oh, bem, isso é bom. Bem, vocês três foram ocupados. Kenny, não é ótimo? Eu tenho isso. Eu acho que eu posso lidar, Ken. Eu disse que eu tenho isso. Sempre tem que jogar com o garoto. Mas eu vou te dizer, quando eu conheci ele, ele não poderia levantar um voo. Bem, pessoal? Dinheiro é servido. Vamos, vamos lá. Agora, você está bom, cara? Sim, eu só... Eu gostaria de ter que pegar o trigo. Eu vou tentar esquecer de se esquecer. Vamos lá, Clem. Aqui você, Clem. Então, Clem, nós estávamos falando. O que é o problema com o garoto? O que é o nome dele? Luque? Ele está em cargo? Você confia ele? Kenny, por favor. Sarita, nós não sabemos esses caras. Eles parecem bonitas. Sim, os garotos parecem bonitas também, até que eles se acolam o seu braço. Kenny! Eu não confio em ele. Eu não pensei assim. Ele parece um cara muito bom para mim. Eles todos fazem. Esse cara, Big Al, ele disse que eles estavam na corrida. Algumas pessoas estão seguindo eles. Você não tem que se preocupar com isso mais mais. Eles vão amanhã e você pode ficar aqui. Absolutamente. Sabe, você fica com nós o tempo que você quiser. Ela está ficando por favor. Se isso é o que ela quer... Claro que ela faz. Claro, Clem? Obrigado. Claro. Isso é como um sonho. Caramba, eu estou tão feliz agora. Eu não consigo nem dizer. Eu vou te dizer. Olá. Olá. Espero que você goste da comida. Oh, é... é ótimo. Obrigado. Peixes e beijos. Great for nutricion. Não é muito bom para o caminho para fora, eu te digo. É... Então, é o Luque e o Nick. Luque e o Nick. Vocês realmente parecem como um combate. O que é isso? Eu estou dizendo que vocês parecem bons amigos. É tudo isso. Então, o que foi o seu plano aqui? Para o vencedor? Na verdade, nós estávamos pensando em ir para o lado. Algo no norte. Você ouviu de um lugar chamado Wellington? Wellington? O que é isso? Um lugar. O que tipo de lugar? Um bom lugar, Einstein. Sim. Krista e eu andamos indo lá. Deve ser um grande campão, perto de Michigan. Michigan? Você tem um problema de ouvir, filho? Sim, Michigan. Pensem-se. Tem água fresca, muita terra, e o vento frio, para que os caminantes sejam lentos. Parece que é maldita. Escucha, Vanilla Ice. Eu não sei o que é o seu negócio, mas você é mais que é bom para o descanso no dia. E aí, você está bem por mim. O que é o negócio com esses caras, Clem? Ei, porra você, amigo. É tudo bem, Nick. Nós não estamos ficando. Ela está ficando. O que? Desculpe-me? Você ouviu-me. Luque, escutem-se. Eu estou, mas... Kenny é meu amigo. Senhoras, por favor, não há necessidade para isso. Agora, olhe, nós todos tivemos um longo dia. Por favor, comece. Passa-me essa cana, Duck. Duck? Quem é Duck? Deixe ele alone, Luque. Hey, Clementine. Você pode me dar uma mão para fora para um momento? Eu me desculpe. Desculpe-me por isso. Eu já era um professor. Eu me lembro o que é como ser encontrado no meio de dois cliques. Eu acho que eles vão encontrar um lugar mais comum. Eu me desculpe-me por pouco tempo, mas isso é só como essas coisas funcionam. Tudo vai ficar bem. Escute, relacionamentos são como qualquer máquina. Você não se desculpe-me quando eles desculpe-me. Você se desculpe-me e se desculpe-me. O que você diz? Você pode me ajudar a trabalhar neles? Eu quero ficar com você e Kenny. Então ficar, você pode. Eu sei que isso vai me ajudar a Kenny. Eu o esqueci. E ele esqueci, eu acredito. Eles dizem que o mundo está terminando. Mas eu vou te contar um segredo. Não é. As pessoas são mais políticas agora do que nunca foram antes. No final, nós não podemos mudar o mundo. O que nós podemos fazer é continuar aprendendo de um outro. Para empatizar e usar a nossa cabeça. Toda a guerra é um síntoma de desculpação de um homem que se achou. Steinbeck, você já ouviu ele? Bem, nós temos bastante tempo para se encontrar com o outro. Meu parceiro, Matthew, está amando bastante a coragem de literatura. Eu acho que você vai gostar. Em qualquer caso, o ponto é... Tanto que nós temos nossos corações sobre nós, nós sempre podemos fazer o nosso escolhimento. Certo? Não é nunca tão fácil. O que é o homem, Clementine? Tem algo que você quer dizer? Você pode falar comigo, Clementine. Não há quase nada que você pode dizer que não é surpreendente. Eu posso te dizer. Eu estou apenas preocupada com as pessoas que nos escutam. Você está segredo agora. Não se preocupe. Matthew vai voltar em breve. E tudo vai ficar bem. Ei, filhos, o que vocês dois estão falando? Oh, política. O que? Não, sendo de Floridão, eu imagino que você sabe tudo sobre política, né? Man, eu sei que uma vantagem de viver no apocalipse não é lidar com essa coisa. Eu só vou ver as escutas de volta antes que o sol se acorde. Dê-se uma mão? Claro. Dê-se uma mão. Dê-se uma mão. Dê-se uma mão. Dê-se uma mão. Dê-se uma família. Dê-se uma mão. 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 Eu tenho uma pequena garota como você. Como é que você está, garota? Nada do seu negócio. Desculpe, eu não quero dizer nada por isso, amor. Aqui você está, senhora. Isso é muito grande. Não me engano. Eu não sei como agradecer a você. Só para ajudar alguém a dar uma olhada. Muito obrigada. Eu vou agora. Você se mantém. Você também. Clem, vá dentro e se sentar. Walt e eu temos que conversar por um segundo. Eu não vou. Me dizem que uma olhada vai até o mesmo. Vai para você. Vão. Amen. Eu estou... Clementine, não se preocupe. Escute. Eu preciso te dizer algo. Esse cara na ponte foi o amigo Walter. Olha, eu sabia que algo estava errado, então eu pedi a Sarita sobre o seu amigo. Onde é o Nick? Eu não sei. Eu não acho que o Walter conhece ainda, então nós temos que manter isso quieto. Eu quero dizer, quem sabe o que ele vai fazer se ele descobriu. O que se ele descobriu de qualquer forma? Bem, então nós somos fãs, mas, você sabe, nós vamos apenas lidar com isso aí. Agora, você, uh, ainda tem aquele cão? Porque se fosse o Matheus e o Walter sees it, ele vai colocar dois e dois juntos. É com as outras armas. Ok, então, vá sair de ele. Eu vou encontrar Walter e ir para o interferência. Oh, e, uh, mantenha um cuidado para o Nick. Eu estou aqui. O que está acontecendo? Oh, uh, não há nada. Man, eu só queria ver se você está bem. Ok. Nada. Ei, se há algo acontecendo, eu quero saber. Não, só para ir para o seu quarto, Nick. É, não há nada, realmente. Não esqueça. Olha, Clem, só... Fique com essa coisa, ok? Vamos, Nick, vamos encontrar uma cerveja ou algo. É, não há nada. Vamos, Nick. Eu sempre gostei desse chão Eu fiz isso para o Mathew quando tudo isso começou Eu sei que ele é morto Quem fez isso? Foi aquele chão? O que é o nome dele? O Nick? Eu ouvi ele falar antes ou algo sobre o ato de um homem Eu consegui ver isso Eu consegui ver isso Eu consegui ver isso na face Eu não tenho certeza disso Mas agora... Foi nós Foi a culpa nossa Jesus... Eu... Eu não me sinto bem Ele é um... 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 A chuva tem que se rodar e sem controle. O som vai pegar os jogadores. Temos que desligar isso agora. Nenhum, me ajudem. Pegue as armas. As armas? A coisa é uma barra de banho. O que foi que foi isso? Caramba! Um transformador deve ir. Tem que ver, eu posso usar uma mão. Eu vou com você. Eu vou... Não! Isso é muito perigoso. O resto de vocês, deixe essa coisa desligada! Caramba! Ninguém conhece como fazer isso? Boa! Eu posso fazer isso. Ok, nós assistiremos a sua mão. Nick, escande os árbitros comigo. Teste de oportunidade. Próximo dia. É muito bem. É muito mais. Quando está nesse fogo, Quando está ficando escutada, Ela tá ficando escutada. Se tornou escutada, Algo não está certo. Sim. Nós não temos muita amunição. Temos que voltar para a Lodz. Eles estão atrás de nós! Temos que voltar para a Lodz. Boa! Headshot! Boa! Headshot! Headshot! Boa! Headshot! Boa! Headshot! Boa! Headshot! Há! Tchau, rapaz! O que é isso? Vamos! 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 Não sei! Não vêem ele? Não vêem ele? Vamos! Não vêem ele! Vamos! 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 Klementa! Você está bem? O que é isso? O que é isso? Sinceramente! Howdy, folks. Where's Rebecca? Carver. Boom! Headshot! It's nice to see you, too. Boom! Headshot! Sarah! It's you. Keep moving. Look at this place. You believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of windows here. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them, too? Johnny, cover that window. Come on. Now... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. Don't look, sweetie. Don't look. Dad. I'll find Luke and Kenny. Stay here. God damn it. God damn it. Let's see if I can get your attention. I'll find you. Clamp! Eu não sei o que vamos fazer? Eu não sei! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Quem são esses caras? Podemos levar eles? Eu tenho uma visão clara de um. Só um pouco de um. Eu tenho uma visão clara 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 de um. Eu vou colocar um. Ou você pode descer agora. Sua escolha. Eu tenho uma visão clara de um. 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 Eu tenho uma visão clara. Eu tenho uma visão clara! Eu vou sair! Eu tenho uma visão clara de um. Eu tenho um acordei. Eu tenho um acordei. Eu tenho um acordei. Olha onde ele levou você. Mas você está segura. Estamos indo para casa. É uma família. Ok, vamos lá. Estamos indo para a casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.